Olha só gente, são 12 horas e 22 minutos, já acabou do programa, deixa eu ir aqui para o nosso agora premiado, que eu vou fazer um treino aqui com a dona Bernadette. Dona Bernadette, que cestona né? É, bonita. Bonita né? Vamos fazer um teste? Vamos. É o seguinte, o nosso agora premiado, você que tem do outro lado já sabe que você não tem que dizer alô, você tem que dizer a frase que a gente está pedindo desde o início. E a frase é economia com qualidade somente nas cestas ótimo, tá? Vou treinar aqui com a dona Bernadette, dona Bernadette, eu ligo para a senhora e digo alô, vamos testar tá? Tá. Atenção, alô! Economia com qualidade só nas cestas ótimas. Ganhou! Mas ganhou mesmo! Ai ganhei? Ganhou! Ai que legal! A cesta é sua! A gente faz um monte de arte aqui pra fazer surpresa! É, foi surpresa! Levou a cesta pra casa! Obrigado, obrigado! Obrigado, está ótimo! Gostou né? Cadê a ganhadora da R&B? Fica aqui comigo, pessoal, tá passando o programa comigo? Tá. Vem cá Mireia, tá aqui. Olha Mireia, tudo bom Mireia, linda? Vem cá, me dê um abraço. Dá um abraço também a dona Bernadette. Olha aí, obrigado! Tá aqui Mireia, o teu vale compras da Reverso 92, tá? Tem quantos anos de Mireia? 15. Fala no microfone, tá? Porque senão a voz não vai sair. Deixa eu ver aqui. Tá ligado já, tá ligado aí né diretor? Ok, olha pra ali, olha. Manda um beijo pra todo mundo em casa. Um beijo pra minha família, que tá lá em casa. Eu cheguei e estavam ansiosas, né? Pra virar televisão, a primeira vez, né? Uuuuh! Vamos lá! Eu também! Manda, diz o nome do pessoal que tá em casa. O nome do meu pai, o João, que tá lá em casa. Minha irmã Milene. A minha mãe não pôde estar presente, né? Que ela tinha outro compromisso, mas ela queria muito estar me assistindo, né? Mas creio que a gente tá gravando lá pra depois, mesmo a ver, né? Tem no Facebook, depois você pode assistir. Todo programa no Facebook, assiste o programa inteiro pra poder chegar nessa parte, tá? Tu assiste todo dia? Todo dia. Minha mãe é sua fã. A tua mãe é minha fã? Como é o nome da tua mãe? A Cineia. A Cineia é tu que canta pra mim, eu sou tua fã, eu sou tua admiradora. Um beijo, Cineia. Um beijo pra todo mundo. Obrigada, viu Milene. Olha, gente, ela vem também. Vem cá, Bernadete, comigo. Milene, fica aí que o pessoal vai te pegar, tá bom? Vem cá, vem cá comigo, Bernadete. Bernadete ganhou a arrumação, ganhou a cesta, ganhou a todo mundo. E o presente também da sacola. Ainda ganhou o presente da sacola da Carol Beauty Center, né? Ganhou o cabelo lindo. Lindo. A Bia que tá aqui, Bia, tu não quer vir agora? Agora é hora de ver. Vem, Bia. Vem, Bia. Tu queria mandar um beijo, manda um beijo pro Ramon. É, eu quero mandar um beijo pro Ramon, é meu caçula. É meu caçulinho? É meu caçulinho, ele. É o caçulinho? Tá lá assistindo e eu quero mandar um abraço pra ele, pra mim, a Bebel também. E a Rosi Leia. É a Rosi Leia. É a Rosi Leia. É a Bebel. É a Rosi Leia, é a Bebel. É, e é assim mesmo, Bia. Todo mundo que tá assistindo o programa hoje. Hoje parece legal, moleque. Olha, olha, hoje o programa foi legal. Também achei, o programa foi ótimo hoje. Foi ótimo. Vixe da Coiaba. Agora, olha só, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, viu que hoje o programa foi especial. Amanhã eu tô de folga, eu vou viajar hoje à tarde, que eu vou lá visitar a família do meu papito. Dá o microfone aqui rapidinho pra Bia. Obrigada, Bernadette. Bia, que tô o dia todo fazendo foto aqui, né, Bia? Tô. Né? Manda um oi pra todo mundo, manda. Oi, quero mandar um abraço também pro pessoal lá do Bairro da União que tá assistindo a gente. E pro Ramon que tá ligado lá no programa agora. Olha, Bia, o Romulo já falou uma coisa especial aqui pra Bernadette, que inclusive foi o que deu essa festa toda. Quer dizer alguma coisa pra ela? Fica à vontade, a hora é a avó, né? A hora é a avó, né? Ela sabe, né, que ela é especial na nossa vida, é a nossa supermãe lá em casa. E ela é o nosso esteio. E a gente não sabemos o que seria de nós sem ela. Ela é muito especial, né? É uma supermãe. A gente percebeu aqui que ela é muito especial mesmo, né, Bernadette? Bem-humorada, alegre. Fica, corre atrás dos filhos, né? Eu me lembro da minha mãe, toda vez que eu tava lá com a minha mãe, eu ia pra escola, né? Ia de ônibus e tal pra escola. E quando eu achava que eu ia imitar com a garotada, ela falava, bora colega, bora. Quando eu tava, saía pra casa, a mamãe tava lá. Aí eu dizia, mamãe, o que que a senhora tá fazendo? Vim buscar você, minha filha. Porque não é assim, não. Vai ficar solta por aí, não. Porque você não é filha de chocadeira, você vai comigo pra casa. Aí acabava com o meu esquema. Acabava, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem que ela acabava com o meu esquema. Graças a Deus. Amanhã eu tô de folga, né? Eu vou só vir até hoje aqui no programa. Eu volto na segunda-feira. Eu vou aproveitar aqui pra desejar um Feliz Dia das Mães também pra minha mãe, que também é uma mãezona. Ela é meio de outro mundo, mas ela é uma mãezona que sempre ficou no meu pé. Fazia uma alçaquilhice pra ir atrás de mim. Quando eu achava, ela tava igual o mestre dos magos. Quando eu achava que eu ia aproveitar a farra, ela aparecia do nada. É. Do nada. E às vezes ela dava uma mãozada. É aquela época quando tinha eca, né? É zelo de mãe. Né? É zelo, né? É, naquela época não tinha muito essas coisas. Toda pessoa apanhou assim, apanhou de goiagalho, de goiaba. E quem não pegou, né? Põe ele na cara. Quem manda ser respondona, né? E eu quero chamar aqui toda a produção, a produção vinha aqui. Porque esse dia é um dia muito especial. E eu queria que todo mundo viesse. Vem, garota. Vem pra cá, pra esse lado. Entrega a flor. Tem flor também, olha. Obrigada. Tem flor também. Obrigada. Esse aqui é o Ivan, ó. Ivan, Ivan, olha. Aquela chacoa é uma piada. Aquela ali, aquela ali é a Valéria, gente, ó. É. Que é Vanessa, mas chamam de Valéria. Aquele ali é o Alisson. Menino, larga esse braço. Tá abarrado o quê? Tá fazendo ação, vai? Dona Bernadette, que a gente agradece muito o carinho, o carinho do Rômulo, que mandou a foto pra gente. A gente passou pelo Matriage, escolheu. Essa galera toda aqui que trabalha no programa agora. Todos os meninos lá dentro que não podem vir aqui. Menos a Valéria, quem escolheu foi a Vanessa. O Cristiano Loureiro, o Gesiel. E recebe essas flores pra senhora com carinho, né? Muito obrigado. Um agradecimento pela senhora topar conosco e participar conosco aqui do programa. E curta muito o seu dia. E eu queria dizer a todas as mães, né? Que todos amem seus filhos, amem suas mães. A pessoa mais importante na face da Terra é a mãe. Quanto ela tá perto. A minha tá longe, mas a gente continua... Não tá morta não, tá viva, tá? E aí a gente continua conversando, mas... Parabéns, tá? Que a senhora curta o seu dia. Parabéns, Rômulo. Parabéns pela Bia. Parabéns pela família. Esse é um carinho do programa agora com vocês. Muito obrigado mesmo. E olha só, isso que o Vô falou. Aproveita as mães, minha filha. Porque a mãe é igual geladeira no domingo, aquelas coisas. A mãe só tem uma, aquelas coisas todas. É, só tem uma mesmo. Depois que vai, acabou. Aí você vai ficar se lamentando, sentindo remorso por tudo que você deixou de fazer com ela. E uma vida sem remorso é uma vida muito mais leve, muito mais suave e com paz. Então, diz tudo o que você quer. Diz que ama, abraça, beija, se agarra. Briga, mas briga com suavidade. Porque eu ainda não ficava a gente brigar de vez em quando a gente se aborrece, né? É, é. É fácil. Rômulo, quer falar alguma coisa ainda? Vai, um minutinho. Eu quero mandar um alô pra minha esposa, Ana Clícia, pra minha filhinha também. Feliz dia das mães, amor, te amo. Você sabe. Pra minha mãe, pra minha irmã também. Feliz dia das mães, velho. A Bia é mãe, feliz dia das mães pra Bia também, Bia. Feliz dia das mães, viu minha filha? Olha, parabéns pela família. Parabéns pela filha da Bia. Valeria é mãe? Valeria, tu é mãe. Vanessa, não, não, não. Não, 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 não. Olha, então é isso, ok, gente. Olha, segunda eu tô de volta aqui. Um grande beijo. Um feliz dia das mães pra todas as mães do Amazonas. Amanhã tem Mariana Rocha aqui, tá? Um grande beijo pra vocês. Vocês vão ficar com a Mariana aqui. Tem sexta, mas segunda eu tô de volta, tá? Beijo, gente. Tchau. Tchau.